Olá para todo mundo que está ligado em mais um Radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje no programa de hoje, traremos dicas de como aumentar a sua discoteca virtual sem gastar grana e respeitando todas as leis de direitos autorais e fazendo uma dobradinha na nossa trilha sonora de hoje, temos a banda Diretoria que já está a postos aqui no palco para tocar e temos também a banda Acústico Reggae que na quinta-feira vai estar se apresentando junto com a Diretoria no projeto que começa na quinta também lá no Opinião, o Conexon, mas a gente vai falar mais disso. Daqui a pouquinho e agora a gente começa de som com a banda Diretoria. O Conexon, o Conexon, o Conexon, o Conexon O Conexon, o Conexon, o Conexon O Conexon, o Conexon, o Conexon, o Conexon Lua de prata que nasce no mar, mais uma volta pra continuar Jogue os dados pra ver no que dá e a vida é que vai te mostrar Hoje eu só quero falar, são coisas da vida São os altos e baixos, são lágrimas e alegrias Ele está nos pequenos detalhes, fazendo parte de algo maior E no giro do mundo bons sonhos esperam por nós Não duvido, mas quero a certeza que eu vou te ver depois E juntar duas vidas em uma por algo melhor Estava a hora esperando pular, sem pensar você não se ligou E nem eu nem você entendemos o que se passou Estava a hora esperando pular, sem pensar você não se ligou E nem eu nem você entendemos tudo o que ficou Vou te ver dançando na areia, vou te ver entrando no mar A cidade toda parada, eu aqui driblando a solidão Vou te ver dançando na areia, vou te ver entrando no mar A cidade toda parada, eu aqui driblando a solidão Vou te ver dançando na areia, vou te ver entrando no mar A cidade toda parada, eu aqui driblando a solidão Tá aí, essa é a divisão real e total das riquezas da alma vulgo Banda Diretoria, rapaziada, bem-vindos com novidades aqui Pra quem conhece a diretoria, tá aqui novo vocalista, Otto Gomes E aí, Otto, tudo certo? Tudo bem, Sussan? Beleza, cara? Tudo certo, tudo certo Bom, como eu falei no início do programa, eles vão se apresentar na quinta-feira no projeto Conexon, junto com a galera da Acústico Reggae Mas antes de entrar nesse assunto, a gente vai trazer um quadro Seleção bem maneiro, que diz como a gente pode baixar músicas da web sem gastar um pílio e respeitando todas as leis de direitos autorais vigentes aqui no nosso país, no Brasil Confere aí no nosso quadro Seleção, como aumentar a tua discoteca Diariamente, o It's Free Downloads traz promoções do iTunes e divulga tudo o que está disponível para download gratuito Ele também lista vídeos, audiobooks e outros itens disponíveis na loja da Apple O Jamendo é um dos maiores acervos de música grátis na web com cerca de 400 mil faixas de mais de 40 mil artistas Com obras de diversos independentes, o site pode ser visualizado em seis idiomas diferentes Veterano na internet, na ativa há 20 anos, o mp3.com tem muita coisa boa Nem tudo é free, mas todos os dias são liberadas faixas para download Além de ser disponibilizado também um álbum diferente toda semana O Noise Trade quer conectar artistas e fãs através da troca de música gratuita Assim, tu fornece o teu e-mail e isso permite que o artista te mande material promocional acessando as músicas gratuitamente O streaming gratuito do Last FM faz sucesso como um rádio de web Mas eles também têm uma seleção bacana de downloads gratuitos O link fica no finzinho da página, lá no cantinho inferior direito E aí, esse foi o nosso quadro Seleção de hoje E agora eu vou bater um papo com a rapaziada aqui da diretoria Que tá cheio de novidades, inclusive, né, música nova rodando Essa música que vocês tocaram agora, Peixe Foi a música que marcou um pouco a volta de vocês, né Lá em 2015, quando vocês retomaram os trabalhos, não foi, Maré Cheia? É isso aí, a gente... não sei se esse microfone tá funcionando Tá funcionando, só não sai nos retornos, mas tá saindo Só não sai nos retornos Não, é que a gente voltou realmente em 2015, né, com esse single A gente tinha uma pretensão de largar o disco sair logo em seguida Mas houveram alguns problemas, além de pessoais, também profissionais Um pouco com relação de conciliar os compromissos, né Que também a gente tava engajado em alguns outros projetos pessoais, cada um E agora a gente tá lançando mais um novo single Com a esperança de que finalmente chame o nosso tão esperado disco Porque a gente tá com praticamente dez músicas gravadas e prontas Vamos botar agora a voz do Otto, né A gente teve uma mudança também de formação, né Entrou o Otto, entrou o Ginter Estamos hoje com o Gustavo também na guitarra E lançamos hoje, inclusive, né Foi hoje ao meio-dia que foi lançado Com o nosso amigo Porã A gente lançou Universo Paralelo Que é o novo single que precede o nosso novo disco Legal, e como é que rolou essa conexão aí, Otto? Bom, já conhecia todo mundo aqui, né De longa data, né Cara, eu sou um grande fã da banda de diretoria Inclusive da Acústico Reggae também Sou um grande fã pessoalmente de cada um e das bandas E a conexão rolou naturalmente, cara Eu tava em casa lá e recebi um telefonema Convite pra gente fazer um som e topei na hora Porque além de ser fã da diretoria Quero mandar também aquele abração pro Salgueiro Que é um grande brother, um grande cara Um grande cantor Com certeza E, por certo, tá tudo certo com a gente Que legal Então vocês estão em pré-produção, né Estão em processo de pré-produção Lá por março de 2018 é o plano Então, Peixe? Um pouquinho além Na verdade, a previsão mesmo é pra abril Em março também não O pessoal volta das férias, né Cheio de conta, cheio de problema Ainda pra resolver PVA e PTU Então a gente provavelmente vai deixar pra lançar Ou abril ou até maio, né Dependendo como vai ser o andamento dos trabalhos Maneiro E quinta-feira, então Bom, vamos falar mais sobre quinta-feira no próximo bloco Junto com a galera da Acústico Rec Que vai estar lá no Opinião Na primeira edição do projeto Conexon Vamos de som, então? Bora lá Agora, então, vamos fazer o lançamento oficial aqui, né Primeiríssima mão Primeiríssima mão do Universo Paralelo da diretoria Bora de som, galera I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Sossega, aonde você quer chegar Existe mesmo uma saída E vida em outro lugar Espera, a vida segue lentamente Os sinais são evidentes O tempo vai e volta atrás Se Deus quiser, dias melhores ainda virão Pra todo problema, uma solução Pra cada frequência, sua vibração De onde estiver, existe um comando Pra seguir em frente As quadras existem, os anjos doentes Talvez outros mundos, outras dimensões Tentos ser forte, a vida me bate Eu bato de volta e penso Tentos ser o mesmo aquilo que sofrem Vindos ao mundo do criador Tentos ser forte, a vida me bate Eu bato de volta e penso Tentos ser o mesmo aquilo que sofrem Tentos ser o mesmo aquilo que Deus criou Eu e você numa cauda lunar Você e eu no céu de um raio solar Eu e você, um elo forte demais Você e eu em planos desiguais Somos matéria em movimento Resumo de acontecimentos Cercos e luz que abrigam o espaço Graças a Deus Graças a Deus Se cega Aonde você quer chegar Existe mesmo uma saída E vida em outro lugar Espera A vida segue lentamente Os sinais são evidentes O tempo vai e volta atrás Se Deus quiser Se Deus quiser Dias melhores ainda virão Pra todo problema Uma solução Pra cada frequência Sua vibração De onde estiver Existe um comando Pra seu ir em frente As fatas existem Os anos doentes Talvez outro mundo Outras dimensões Eu tento ser forte A vida me bate Eu pato de volta E penso Tento ser o mesmo Aquilo que sou Vindos ao mundo do Criador Tento ser forte A vida me bate Eu pato de volta E penso Tento ser o mesmo Aquilo que sou Vindos ao mundo Que Deus criou Eu e você Numa cauda lunar Você e eu Do véu de raio solar Eu e você Com um elo forte demais Você e eu Em planos desiguais Enquim Somos matéria Em movimento Resumo de acontecimentos Seres de luz Que habitam o espaço Graças a Deus Graças a Deus, Senhor E aí Illusão Illusion Inconfusion Break me down Illusão Illusion Inconfusion Break me down Eu e você Eu e você Numa cauda lunar Você e eu O véu de raio solar Eu e você Um elo forte demais Você e eu Em planos desiguais Somos matéria Somos matéria Em movimento Resumo de acontecimentos Seres de luz Que habitam o espaço Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Yeah Muito amor Estamos de volta com o Radar ao vivo Aqui pela TVE E agora a gente segue Com a nossa dobradinha Hoje estamos recebendo A banda Diretoria E também a banda Acústico Reggae Obrigado Carregue a sua cruz Assim como fez Jesus Pois o mal Só te seduz É Te cobra lá na frente Te torna então mais gente O resultado é erado Se você for otimista É claro Aprender Com o pecado E nunca mais fazer O que você tinha feito errado Não é à toa Que o amor me matou Não foi à toa não Tudo que a vida me ensinou Não foi morto na cruz Pois o mal Pois o mal Só lhe seduz Te cobra lá na frente Te cobra lá na frente Te torna então mais gente O resultado é erado Se você for otimista Se você for otimista Se você for otimista É claro Aprender Com o pecado O que você for otimista E nunca mais fazer E nunca mais fazer O que você tinha feito errado Não é à toa Que o amor me matou Não é à toa não Tudo que a vida me ensinou Não é à toa não Que o amor me matou Não é à toa não Não é à toa não Que o amor me matou Não é à toa não Tudo que a vida me ensinou Não é à toa Que o amor me matou Não é à toa não Tudo que a vida me ensinou Tá aí Sonzeira Essa é a regueira Do Acústico Reg Zigomar Mais uma vez Bem-vindo Prazer estar aqui Sassá Radar Público Ao vivo Quem sabe faz ao vivo É isso aí É isso aí mano É isso aí Bom como eu falei No início do programa Vou voltar a repetir Quinta-feira Lá no Opinião Acústico Reg Vai estar junto Com a diretoria No projeto Conexon Que é a primeira edição Desse projeto Vai ter arrecadação De brinquedos e de alimentos Já vai te preparando aí Mas vamos falar um pouquinho Do trabalho do Acústico Reg O Zigo teve uma época Que nos abandonou Largou o Brasil de mão Mas o Brasil sempre Teve presente nele Eu sei disso A gente sai do Brasil Mas o Brasil não sai da gente Não sai da gente Com certeza Teve sete anos pela Austrália Teve uns projetos maneiros Lá também Fiquei fazendo O meu projeto Zig and the Wild Drums Lá com o pessoal Da Austrália mesmo Músicos de lá E foi uma experiência Muito boa E é ótimo estar aqui hoje Celebrando praticamente O final do ano No Opinião E aqui no Radar Com vocês O Sassau já conheço De tempos De colega de cursinho De colégio Os amigos da diretoria Aqui que começaram De colégio Exatamente Colégio e cursinho depois Eu, ele e o Nitrodi Consegue lembrar mais que eu Que turma Que turma Coisa boa de lá Do Tubino E é isso aí galera Então é um prazer Estar aqui Com o pessoal da diretoria Também que a gente conhece Faz um tempo já Desde o tempo do Salgueiro E agora com o Otto Também os parabéns Para o Otto Vocês também começaram Antes com o Acústico Marley Depois transformou o Acústico Reg Começou com o Acústico Marley Teve a coletânea Safra 2001 Da Extinta Ipanema Que rolou Tinham bandas como Cachorro Grande Também começando naquela época Então 2001 Foi uma safra Tanto que falaram safra Porque tinha bastante banda Pipocando ali Foi bacana Uma cena bacana E é legal estar aí vivo hoje Celebrando aí Tocando Continuando fazendo Com certeza E essa celebração Quinta-feira lá no Opinião Vai rolar algumas participações Vai ser participação Já está aqui a participação Uma delas está ali Lucas Ricord Ele não queria aparecer Nosso amigo Tocou na Purifilling Está na Chimarrutz agora Entre outros projetos Bacanas aí dele Um baita músico E chamamos aí Para somar No show Legal Mas vai rolar uma demo No final Não vai galera Hein diretoria Só se por agora Já está programada Não já estava programada A gente combinado já com Não era para contar a surpresa Pois é Para mim está sendo surpresa Agora eu vou contar tudo Então Na verdade a gente fazia aqui hoje Essa surpresa Mas a gente também Não queria acabar com ela Foi revelado o assunto Mas não o teor musical Que a gente vai fazer Essa junção lá no final Vai rolar uma bagunça Mas isso que é legal Porque daí vai todo mundo Lá para ver a surpresa Exatamente Com certeza A ideia é o rapaz Porque não vai ver aqui Não vai ver aqui A gente não vai Não vai dar esse spoiler aqui Mas vamos deixar o convite Então para quem está em casa Quer conferir Eu acho que é legal também Frisar Que vai ter arrecadação De brinquedos É isso aí peixe É isso aí É isso aí né E alimentos também né Para quem quiser levar lá No Opinião Vai ter o pessoal para receber E depois com certeza Vai ser encaminhado Para uma entidade Que precisa né E fazer o Natal De algumas crianças melhor aí E galera Bom eu vou me despedir por aqui É isso produção Como é que a gente está de tempo É isso aí Bom então tá galera Muito obrigado A gente que agradece Valeu 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 mesmo a presença E é isso aí Eu volto amanhã Com mais um Radar Ao Vivo E agora vocês vão ficar Com o som Da Acústico Reg Que quinta-feira Vou falar de novo Conexon Primeira edição do projeto Junto com a diretoria Lá no Opinião Beleza Estaremos aqui Amanhã seis da tarde Com mais um Radar Ao Vivo Aqui pela TV Tchau Acústico Reg Quando o calor esquenta Depois vem a chuva A chuva Sempre que a dor aumenta Então vem a cura A cura Então sai da cadeira Porque o mar vai começar A se agitar É Em todo julgamento Em meio ao fogo Só as asas vão voar É A estrela brilha E ilumina Quem ilumina enxerga Quem ilumina enxerga A estrela brilha E ilumina E ilumina Quem ilumina enxerga Quem ilumina enxerga A lança do guerreiro bom É pra afastar o mal O mal A lança do guerreiro mal É para o golpe fatal Do céu cairá Do céu cairá fogo Como a chuva repentina Vem no mar É Ali o horizonte mostra Quem a culpa Quem a culpa irá levar É A estrela brilha E ilumina Quem ilumina enxerga Quem ilumina enxerga A estrela brilha E ilumina Quem ilumina enxerga Quem ilumina enxerga A estrela brilha 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 A estrela brilha